oi meninas tudo bem hoje é quarta-feira faz muito tempo que eu não venho na feira da madrugada e hoje eu vim filmar um pouquinho a feira o inverno como é que está por aqui espero que você goste não deixe de compartilhar se inscrever e chamar seu amigo para participar vai ter muita sequência de vídeo vamos lá curtir um beijo tchau olha que graça quanto que é que é 15 a blusinha 18 e o short de 18 quanto que é quanto 28 que lindo o branquinho também nossa que lindo tem tule você tem um cartãozinho tem várias cores né olha que legal obrigada 45 minutos A média é R$120, R$129, mas pensa no short top, olha isso, que lindo Aqui tem umas peças lindas, lindas, olha essa blusa, vai estar lá no meu Instagram a foto dessa peça Olha isso aqui, nessa loja eu vou deixar o cartãozinho pra vocês Olha um vídeo aqui, super lindo Olha aqui meninas, essa loja é muito legal, eu vou deixar o contato pra vocês dessa loja Eu me apaixonei, olha esse cropped aqui, olha isso, esse sitiã, que coisa linda esse sitiã, ele tá muito legal Vale a pena vir aqui meninas, são peças diferenciadas, bem legal, muito bacana Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, R$550,00, esse maniquim R$550,00, olha que santa linda, é muito, muito bom Eu tenho uns que são R$350,00 Olha esse de R$350,00 Cara, essa loja é bem barata, R$90,00 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 R$50,00,00 R$50,00 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 O que é que tem aqui? Uma vinheta. Tem aquela vinheta de papel também, com os manicinhos mais baratos. Certos de sessenta, o valor de R$111,00. Muito legal. Gostaria de manicure. Essas são só das privadas. R$4,00. Muito legal. Tchau, tchau.